Dramalandia, vencemos! Parece que todo criador de conteúdo tá começando seus vídeos com essa expressão. Mas nada expressa mais o que estamos sentindo no momento, ué. Dramalandia venceu! Agora os dramas asiáticos serão exibidos na RedeTV. Segunda-feira, dia 4 de setembro, às 18h, na sessão Dorama. O programa vai ser apresentado pela Fernanda Siqueiroli, que é uma fofa e já tá convertida aos doramas, viu? E o Dramalandia pode ficar tranquila que a apresentadora do negócio gosta do que tá falando. E no programa vai rolar a exibição de Descendentes do Sol, mas também um pouco sobre o mundo dos doramas. E como eu sei que a Fernanda é gente boa, porque sexta-feira, minha filha, dia 1º de setembro, a dona RedeTV me chamou lá. Mostrei um nadinha pra vocês nos meus stories. Ela me chamou lá com uns trerureros, que eu ainda não posso contar, mas também me chamou pra saber mais sobre essa exibição. Eles escolheram Descendentes do Sol, por ser um dos maiores sucessos coreanos de todos os tempos. Um dos maiores entre a Dramalandia International também. E a forma como vão passar é muito boa. Os episódios serão exibidos com 30 minutos de duração por dia. Ah, mas eu não gostei. Você é doja, você reclama até da Coreia, que passa dois episódios por semana de uma hora a cada, você reclama demais. Vem comigo que eu te explico. Exibindo 30 minutos por dia, eles têm um mês de exibição e assim podem analisar melhor a audiência, gente. Tem mais tempo de ver se o público geral recebe bem os doramas. E aí sim, com certeza, haverão outros títulos para serem exibidos. É muito melhor do que exibir uma hora por dia e em 15 dias já ter que reprisar o negócio, porque acaba cansando a audiência que ainda não é dorameira. E não é isso que nem a RedeTV, nem a Dramalandia está querendo. A gente precisa fazer esse povo não ficar empapuçado, vendo sempre a mesma coisa. Precisamos que eles se sintam o quê? Atraídos. Só assim que o projeto continua e saberemos então quais são os próximos doramas a serem exibidos na grade da Dona RedeTV. Mas foi no Xeraroré era os que eu pude conversar com a Fernanda e ver que os nossos dramas coreanos estão em boas mãos. Ou melhor, em boa apresentação. Descendentes do Sol será exibido dublado pelo que vi no comercial. Parece que a dublagem está bem legal, sim. Eu acho que é a mesma dublagem exibida na Loading, mas eu não sei palpitar se é isso mesmo ou não e nem se está bom ou não, porque eu não vi na época da Loading. Eu vou rever ele agora na TV pela RedeTV. Segunda, dia 4, eu vou lá na RedeTV novamente assistir a exibição em um evento da emissora. E aí sim eu vou poder contar tudo, tudo, tudo o que falta para vocês. Não percam os meus stories aqui no arroba manujerino e nem percam, óbvio, o lançamento de Descendentes do Sol no Sessão Dorama, dia 4 de setembro, às 18 horas, na RedeTV. E eu só posso dizer que eu estou feliz demais com essa notícia. Vendo dramas desde 2006, é incrível ver que 17 anos depois a gente está aqui com dramas coreanos na TVVHF, minha filha. Parafraseando o slogan antigo da própria RedeTV, eu espero que ela seja a TV que mais cresce no Brasil, o seu amor pelos doramas.